Oi, eu sou o Filé, especialista em peluciologia. O paciente de hoje é uma lenda dos anos 90. Ele está sofrendo insuficiência de enchimento e com o coração fraquinho. Ele receberá dois montinhos de espuminha. Senhor ursinho carinhoso, você já parece muito melhor. Mas seus batimentos estão fraquinhos, quase nem escuto. Mas graças a um doador, temos um coração novinho pra você. Afinal, o que é uma pelúcia sem a sua buzina? Digo coração. Pronto pra finalizar mais essa cirurgia de sucesso. Humana com cuidado, você não está num assolgue. Socorro Deus, a estrutura dessa mesa está por um preguinho, né? Você sobreviveu à falta de estrutura hospitalar também, seu carinhoso. O orçamento de manutenção deve estar sendo desviado. Mas fica tranquilo, vou deixar você em observação. Bem juntinho de mim. Dois dias e o seu fomfom já vai estar bem barulhando. E vocês, tranquilo que em breve a fila de transplante anda pra vocês também. Me conta o que achou do procedimento nos comentários.